Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Aleluia, porque Deus quer proporcionar aos seus filhos um ambiente de paz, comunhão e muita harmonia. E esse ambiente é produzido quando nós amadurecemos em nosso viver cristão e aprendemos a praticar a palavra de Deus assim como ela é. Bem, nós agora chegamos ao quarto item que nos ajuda a produzir esse ambiente de harmonia e comunhão entre os filhos de Deus. O quarto item é, confesse sua parte no conflito. Eu não sei se você já reparou, mas em todo conflito sempre há um percentual de culpa de cada lado. Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa fomos ajudar um casal que estava em conflito. E a mulher, ela disse que a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo era do marido e tal, tal, tal. Aí eu perguntei assim para ela, você acha que qual percentual de culpa ele tem no meio disso tudo? Ela fez 90% da culpa é dele. Então olhamos para ela e dissemos assim, então que tal começar pelos seus 10%? Não importa o tamanho do conflito, sempre há um percentual de culpa de cada lado. E como falamos antes, que precisamos aprender a tomar a iniciativa na resolução dos conflitos e na busca da paz e da conciliação, nós precisamos também aprender a confessar os nossos erros e ter luz e clareza de onde erramos, para que naquilo que nós somos culpados, nós possamos dar início ao processo de reconciliação e de paz. É isso que Deus espera de mim e de você. Portanto, em qualquer conflito que exista, não busque culpar ninguém, não busque valorizar o percentual de erro do outro, mas busque resolver aquilo que é sua culpa e aquilo que está na sua mão. Que o Senhor possa realmente nos dar luz para compreender como o relacionamento na vida cristã é tão importante e que nós dependemos dele para ser vencedores e para um dia estar na presença do Senhor de pé. Que o Senhor seja conosco e que ele realmente nos dê luz para viver e praticar essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.